Bom dia a todos, tudo bem? Antes de eu falar aqui os últimos acontecimentos depois da vitória espetacular em cima dos comunistas, dos petistas, eu queria dizer que vocês se inscrevam no nosso canal Família Militar do Brasil e toca no sininho para obter notificações, ok? Eu até ia gravar essa live assim que no dia 28 o nosso presidente Jair Bolsonaro se elegeu aí e concretizou-se nada mais justo, né? Do que aquilo que o povo, a nação brasileira almeja, estava almejando. E com isso repercutiu algumas coisas que eu queria falar hoje nesse vídeo, a reação dos comunistas, dos petistas, das mesmas pessoas, né? Que sempre são do contra. E com todo o respeito que eu tenho ao povo do Paraná, com todo o respeito que eu tenho àquele estado, principalmente Curitiba, que é uma cidade muito bonita, já estive lá, tive a oportunidade de conhecer. Mas pessoal, vocês que realmente foram oposição, entendam que agora as coisas vão mudar e já estão mudando. A começar pela equipe que o Jair Bolsonaro está escolhendo para o ministério. E isso está incomodando muitas pessoas, né? Muita gente. Pessoas que não têm nenhuma expressividade, né? Apesar de ter ganhado lá no Paraná. Então, pessoal, para as suas eleições, façam uma reflexão se realmente vale a pena você ficar insistindo nesses candidatos aí, Gleice Hoffman, esse pessoal aí que, infelizmente, se elegeram. Infelizmente, desculpa por falar para você que é da esquerda, para você que... Mas, infelizmente, se elegeram. Como essa Gleice Hoffman aí, ó. Certo? Sem vergonha. Amante, né? Gastou dinheiro público aí. Ela e o marido dela gastou o dinheiro aí dos aposentados do órgão federal, né? Então, não tem especificidade. Então, um pouco que a garganta está ruim, pessoal. Porque eu peguei um resfriado forte, então, por isso que também não o tive gravando. Eu queria ler um texto aqui do autor desconhecido e depois enfatizar algumas coisas com relação aí à reação que foi, principalmente dos calhordas e esgredistas, com relação à nomeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Ok? Então, nós vamos abrir esse parênteses. Eu quero ler esse texto, que foi um texto do autor desconhecido muito bacana, muito legal, e que, de uma vez por toda, a esquerda entenda que o seu período de reinado acabou. Acabou. E pode ter certeza que vocês ainda, que tinha aí, foram privilegiados, que não se reelegeram, né, Lindeberg, que faria? E alguma galerinha aí, vocês vão ser presos, viu? Então, agora é que a batata vai assar para o lado de vocês, viu? Fica tranquilo aí, não esquenta não. Né? Bolos, você não tem significado nenhum, meu amigo. Nem chamo você de amigo, você é um crápulo, você é um nojento, você é um invasor de terra. Você não teve nem 2% de voto quando você saiu candidato a presidente. Então, você é um lixo, você é um verme, você é uma escória, tá? Que vive aí, invadindo terra das pessoas, de pessoas que são trabalhadeiras, trabalhadoras, entendeu? Então, você é um zen game, viu? Todos esses que estão manifestando ao contrário, que foram na rede sociais falar aquela monte de besteira, vocês não estavam falando, né, que o juiz Sergio Moura era isso, que o juiz Sergio Moura era aquilo, que estava... Agora, para vocês que não sabem, ele não vai mais julgar os delitos cometidos pelo Barbudinho, né? Pelo Lula, Lulinha, Lula, Larápio, entendeu? Porque ele aceitou o cargo de ministro da Justiça, então esses processos que ainda tem para ardendo o lombo do Lula vai ser julgado pela juíza substituta, até que se coloca ali o juiz titular. Então, a batata vai assar para vocês, fique tranquilo, entendeu? Vamos lá, pessoal, eu queria ler isso aqui. Fala assim, o autor desconhecido, no final aqui, diz o seguinte. E para encerrar a conversa com quer que seja, que não aprove a vitória de Bolsonaro, olhem que texto perfeito e que recado bem dado. A leitura real é da urna que os petistas não conseguem enxergar. Até agora vocês não se convenceram que foram derrotados pela urna, que foram derrotados por uma arma que se chama título de leitor, que foram derrotados pelas pessoas que são patriotas, tá? Vocês foram derrotados por aquelas pessoas que querem mudança, viu? Porque quando vocês estavam lá no poder, olha como foi o ministério de vocês. Uma bagunça, ministério cheio de ladrões que estão presos, tá? Vocês não fizeram a diferença. E tomaram uma piabada agora nas eleições. Vamos lá. Os petistas ainda não entenderam o que aconteceu. Eu explico. Quem venceu a eleição fomos nós, e não o Bolsonaro. Foi o povo brasileiro. A nação brasileira. Mais de 55 milhões de brasileiros que verdadeiramente amam o Brasil e que votaram no Jair Bolsonaro. Eu não quero aqui desmerecer aqueles que votaram contra, tá? Porque opiniões são opiniões. Cada qual sabe aquilo que quer. Então, meu amigo, deixa eu falar pra você. Você que votou ao contrário, você vai ter que se acostumar agora, a partir de 2019, como que as mudanças vão acontecer. E já tá acontecendo nos ministérios. Quer que ele você goste ou não, tá? Isso é uma acrescentação que eu tô fazendo em cima desse texto. Vamos lá. Nós vencemos a eleição pra ele. Nós vencemos sem partido. Nós vencemos sem jornal nacional. Nós vencemos sem exércitos, MST e companhia ilimitada. Nós vencemos sem dinheiro. Nós vencemos sem horário político e propagandas milionárias. Nós vencemos sem a presença do candidato, por mais de 30 dias, hospitalizado. Pra quem não sabe, quando Jair Bolsonaro fazia uma comissionada na cidade de Juízo de Fora, ele foi esfaqueado por um adepto da esquerda, que se chama Adélio, que está preso, tá? Cuja facada quase ceifou a vida do, então, nosso hoje presidente Jair Bolsonaro. Mas Deus é tão grande e a sua mão é tão grande, tá? Por ele ser onipotente, onisciente, onipresente, que ele evitou que isso acontecesse. E Jair Bolsonaro está aí. Vai ser presidente do Brasil, tá? Ao contrário de vocês, seus calhordas, seus bando de ladrões, bandido, falou que nem Jesus Cristo tiraria a possibilidade de vocês se eleger. Viu, Lula? Você deveria lembrar dessa frase. Viu, Manoel Adávara? Você deveria lembrar dessa frase. Viu, Haddad? Seu ateu, seu fariseu, seu idiota, que andou jogando a Bíblia em um lixo. Vamos lá. Vamos lá de novo. Nós vencemos sem Temer, FHC, Marina, Ciro, Alckmin, Barroso, Toffoli, Chico, Caetano, Segunda Instância, Folha, Estadão e o Diaba 4. Pra falar a verdade, eu não sei como vencemos. O que sei é que vocês erraram o alvo. Erraram feio. Perderam um tempo danado tentando achar uma culpa no capitão. E não perceberam que o inimigo era nós, brasileiros, patriotas, e não ele. Vocês esqueceram toda a tortura que nos fizeram durante esses 16 anos. Seus ídolos nos fizeram de idiotas. E vocês viram da nossa cara de coxinha com seu bafo de mortandela. Vocês esqueceram de tanta crueldade feita contra este povo, contra esse povo, contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, contra o Brasil, seus pilantras. Vocês se esqueceram que cada real roubado saiu do bolso de um de nós. E o pior, para vocês, vocês se esqueceram que tudo tem um limite. Tudo. E esse limite fomos nós, brasileiros, do nosso querido Brasil, que temos a bandeira verde, amarela, azul e branco. E que no meio dela está escrito Ordem e Progresso. Desta vez, nós iríamos ganhar de qualquer maneira, com o Bolsonaro ou com qualquer um outro que se posicionasse à direita desta máfia esquerdista instalada nos quatro cantos da nação. E para encerrar, eu os conforto. Não se preocupe com o Bolsonaro. Claro, nós sabemos muito bem o que queremos e se por uma fatalidade ele sair fora da linha, nós iremos sair com ele. Muito mais fácil do que sairmos com a sua presidenta. Aquela buva, medíocre, idiota, que não sabe nem falar, que não sabe se expressar, que não sabe dar uma declaração. Entendeu? Vamos lá. Democracia não tem partido e bandeira. Somente a vontade do povo. O povo que decidiu as eleições. Então é bom vocês irem se acostumando. Já irem se acostumando, viu? Então, Grace, você vai lá e grava um monte de áudio, né? Áudio. Metendo o pau no juiz Sérgio Moro. O que você quer? Você não estava falando que ele estava julgando. Agora ele não vai mais julgar os processos do Lula. Você será julgado por outro juízo. O que vocês estão falando? Entendeu? Vocês estão com medinho. Estão com medinho. Por quê? Porque agora vai ter um ministro com todo o aval, o ministro da justiça, que não permitirá que a Lava Jato se acabe. Que era algo que vocês queriam muito que acontecesse antes do Lula Arápio ser preso. E depois que o Lula Arápio foi preso. Entendeu? Então vai acabar a mamada de vocês, tá? Então vai acabar isso. Pode ter certeza que vai acabar, tá? Esse texto foi de um autor desconhecido. E que se expressou muito bem. É uma pena que ele podia colocar o seu nome. Porque ele se expressou muito bem. Esse bando de esquerdopata, safado, sem vergonha, que não admite a derrota nas unhas. E fica aí com o tititi, com essa conversa mole. Falando besteira. Falando que o juiz Sérgio Moro, em todo tempo que julgou as ações contra a Lula, que cometeu um crime sim, viu, Grace? Você não entende nada de justiça. Você não entende nada de segurança. Entendeu? Cometeu crime sim. Fica falando que foi político. Que a coisa foi política. Não, ué. Ele tá abandonando os seus 22 anos de carreira de juiz. Excelente juiz. Que acabou com essa mamada de vocês. Que se não se levanta um juiz como ele. Que toda a nação brasileira admira. Ou cativa. Entendeu? Nós estaríamos na mão de vocês até hoje. Entendeu? Ele tá abandonando. Ele tá abrindo mão. Então, ele tá pedindo a exoneração do cargo de juiz federal, depois de 22 anos de serviços prestados na ação brasileira. E vai ocupar um cargo de ministro no Ministério da Justiça. Parabéns, Sérgio Moro. Você me representa. Você representa o Brasil. Você representa a nação brasileira. Quer queira ou não, esse bando de comunistas safados, sem vergonha. Que ainda foram eleitos por pessoas que ainda admiram essa corja. Por pessoas que votam nesse lixo. Tá lá falando besteira. Como a Grace Hoffman. Entendeu? Como esses que não conseguiram. Lindeberg, Faia. Tá? Suplicy. Esse bando de idiotas que não conseguiram se eleger mais. Porque o povo cansou de ser enganado. A nação brasileira cansou de ser enganada por vocês. Tá legal? Então, pode ter certeza que a batata vai assar. E o ministério vai ser formado por pessoas competentes. Por pessoas capacitadas. Por pessoas que realmente vestem a camisa da nação brasileira. Tá? Porque vocês não fizeram isso. Vocês puseram o povo. Pessoas lá, é... Interesseiras. Pessoas que eram indicadas. Pessoas que só fizeram o mal e que hoje estão presos. Pagando pelos seus crimes. Assim como o líder de vocês. Assim como esse partido medíocre de vocês. Que devia ser extinto. Entendeu? Porque ele fez tanta besteira. Tanta asneira. Que devia ser extirpado. Tá? Do meio político. Devia ser extinto. Tá? Coloca outro lá. Já que tem que ter uma oposição. Coloca outro partido da esquerda. Mas isso devia ser extinto. Entendeu? Então é isso que eu queria dizer. Para com essa besteira. De ficar falando esse monte de bobeira. Com relação aos cargos de ministério. Que está sendo distribuído. Entendeu? Bolsonaro e sua equipe. Estão fazendo isso de forma muito eficaz. Entendeu? Colocando pessoas que realmente vão se preocupar com a nação brasileira. Vão evitar que essa lama de corrupção. Que ocorreu na época. Tá? De que vocês governaram. Não aconteça mais. Viu? Vocês podem ter certeza disso. Porque vai ter um ministro lá de ponto. Um ministro da justiça. Que realmente tem bagagem. Entendeu? Que coloca qualquer um dos ministros na época de vocês que governaram no bolso. Seus bando de ladrões. Bandidos. Viu? Então, Grace Hoffman. Uma hora tua hora vai chegar. Pode ter certeza. Tá? Você não quis se candidatar para o Senado. Porque você sabia que você ia tomar uma piabada. E você foi esperto. Isso não é boba. Tá? Você foi e se candidatou a deputada federal. Ganhando. Entendeu? Porque aqueles otários. Aqueles idiotas. Que eu tenho que falar isso. Me desculpe por falar. Mas votaram em você. Entendeu? Votaram em você. E olha aí o caos que é. Entendeu? Você vive subindo na tribuna. Falando besteira. Dando entrevistas. Falando bobeira. Só isso que você sabe falar. Você não sabe falar mais nada. Entendeu? Vocês são só do contra. Só criticam. Não faz nada para ajudar a nação brasileira. Eu quero ver o que você vai fazer nesses quatro anos, Grace. Quero ver o que você vai fazer. Para tentar ajudar aqueles que não querem mais essa... E aí E aí